Como terceira parte da experiência de São Francisco no Monte Alverne e seus sagrados estigmas, vamos hoje falar sobre os milagres acontecidos logo depois que São Francisco recebeu as sagradas chagas, como também depois da sua morte, pela virtude das suas mãos sagradas. Frei Tomás de Celano, que fez o primeiro escrito sobre a vida e a santidade de São Francisco, logo depois da sua morte, em ocasião da canonização dele, isto é, no ano 1228, pelo pedido do Papa Gregório. Na terceira parte desta legenda, traz vários milagres acontecidos já na mesma noite em que São Francisco fez seu passamento para a eternidade. Além do Celano, as considerações, a quarta e a quinta, que no início faziam parte do livro chamado Fioretti, As Florecinhas de São Francisco e A Legenda Maior e Minor de São Boentura. Todos estes livros traçam para nós os milagres acontecidos desde quando São Francisco recebeu as sagradas chagas no Monte Alverne. A intenção de tratar estes milagres é puramente aquela mesma intenção com que Tomás de Celano começou a narrar em ocasião da canonização de São Francisco. E o Celano diz assim, para animar nossos contemporâneos em sua devoção e para colaborar a fé dos futuros, invocamos suplicantes à graça de nosso Senhor Jesus Cristo e transcrevemos em forma breve, mas fiel, os milagres que, como dissemos, foram lidos e anunciados ao povo na presença do Senhor Papa Gregório. Então, embora já passaram os 800 anos, a intenção de relembrarmos sempre estes milagres e transmiti-los aos outros tem a mesma intenção, revigorar a nossa fé em Jesus Cristo e em São Francisco, e as graças obtidas pela virtude de São Francisco. Na última aula, falamos dos milagres acontecidos na noite de 17 de setembro, ao redor do Monte Alverne, como a luz que iluminou toda a montanha, a cura dos animais que estavam sofrendo da epidemia, pela água lavada das chagas de São Francisco e muitos outros. E hoje, vamos falar do que aconteceu após 40 dias, ao terminar a quaresma de São Miguel, quando São Francisco desceu do Monte Alverne e foi para a Santa Maria dos Anjos. Ainda no caminho por onde ele passou, aconteceram muitos milagres. Vamos narrar alguns deles no início. Terminando o período da quaresma de São Miguel, São Francisco resolveu voltar para Santa Maria dos Anjos com Frei Leão, deixando Frei Maceio e Frei Ángelo no Monte Alverne. E junto com eles, estavam também aquele aldeão com seu ásino, dando-lhe a carona. Estamos assim na quarta consideração. Assim como foi na ida, na volta também, aquele aldeão com de um mendinho começou a certo ponto de queixar-se. E esta vez não pela falta de água, mas pelo frio. Aconteceu que era tanto frio e tanta neve e precisaram de descansar atrás de um rochedo, pois o próximo convento era bastante longe. São Francisco ouvia durante a noite aquele homem queixar-se em voz baixa, movendo-se continuamente de um lado para o outro, sofrendo, sem ter um agasalho de frio e sem poder descansar um só momento. E São Francisco, movido de compaixão e cheio de santa caridade, estendeu a sua mão chagada ao pobre homem e o tocou, Prodígio inaudito, ao contato daquela mão, inflamada no fogo do amor divino, desapareceu completamente o frio daquele homem, que sentiu dentro e fora de si um calor tão intenso como se viesse sobre ele a chama de um fogo ardente. Confortado, pois, no corpo e na alma, dormiu tão tranquilamente até de manhã entre aqueles penhascos cobertos de neve. Quando o povo da região ouviu dizer que São Francisco ia passando, pois pelos pastores da região, já todo mundo estava sabendo das notícias, todos vinham vê-lo, homens e mulheres, pequenos e grandes, os quais, todos com grande devoção e desejo, esforçavam-se por tocar-lhe e beijar-lhe as mãos. Mas, ainda que ele procurasse esconder e ocultar os gloriosos estigmas para fugir a toda tentação de glória mundana, Deus quis fazer muitos milagres por virtude dos sagrados santos estigmas. Daí, estavam por uma cidade chamada de São Sepolcro e, antes que se aproximasse do castelo, as turbas do castelo e das vilas formam o seu encontro. Muitos deles andavam à sua frente com ramos de oliveira na mão, gritando forte, Jesus Santo, Jesus Santo! Pela devoção e a vontade que as pessoas tinham de tocá-lo, faziam grande tropeio e aperto em cima dele. Mas ele, andando com a mente elevada e arrebatada em Deus, pela contemplação, embora fosse tocado, segurado ou puxado, como uma pessoa insensível, não sentiu nada do que se fazia ou dizia ao seu redor, nem percebeu que tinha passado por aquele castelo ou por aquela regia. Quando tinham passado aquele bairro, e as pessoas tinham voltado para suas casas, chegaram bem distante e São Francisco, sem perceber que tinha passado todo aquele lugar, perguntou à Freileia, Quando estaremos abaixo a cidade de São Sepolcro? Na verdade, a sua alma, fixa e arrebatada na contemplação das coisas celestiais, não tinha percebido nenhuma coisa terrena nem a diversidade dos lugares e dos tempos, nem das pessoas que acorreram, e isso aconteceu outras vezes também. De São Sepolcro, chegam ao Cormento de Montecaçal, que é um dos primitivos cormentos dos frades. Atualmente, aqui moram os frades capuchinhos da província toscana. E São Francisco recebeu este lugar como Dovação desde o ano de 1212 e é famoso pelos três episódios, daquele de Cove, de Três Ladrões e das Relíquias. Se alguém não sabe disso, vou contar rapidamente. Narra para nós o histórico Bartolomeu de Pisa, que uma vez chegaram dois jovens querendo entrar com os frades. E São Francisco estava nesta época neste Cormento de Montecaçal. E ele chamou os dois jovens para fazer serviços na horta ao lado do Cormento para saber se eles estavam com a disposição de obedecer e preparados para renegar a própria vontade. Falou com eles, Venham comigo para plantar na horta e vocês façam igual como eu faço. E dito assim, ele começou a colocar os couves cabeça por baixo. E um deles silenciosamente imitou São Francisco, assim como ele plantava. E o outro disse, Não é assim que deve plantar. E São Francisco insistiu, Filho, faz assim como eu faço. E ele não quis fazer como São Francisco falou. E então, São Francisco lhe disse, Filho, você é um mestre. Vai no teu caminho. Você não é adapto para minha ordem. O primeiro jovem continuou na ordem e o segundo voltou para o mundo. Assim, a história da conversão dos ladrões, o livro dos Fioretti, capítulo 26, narra para nós, que um dia chegaram três ladrões, que eram malandros mesmo daquela região, e vieram pedir comida no convento dos frades. E o guardiã lhes respondeu amargamente, dizendo que eles faziam muito mal a si mesmo, aos outros e a Deus, e não mereciam comida dos pobres frades que receberam de esmola. E eles não eram puros para comer daquele alimento fruto da divina esmola. Apenas foram embora, chegou São Francisco, após fazer a esmola, e trouxe no seu bolso dois pedaços de pão. Quando o guardiã lhe contou do fato da visita dos ladrões, São Francisco lhe reclamou, pois tinha comportado contra a caridade e contra o Santo Evangelho, e que o doente que precisava de médico e não de sã. E assim, ele mandou aquele confrade, que era o guardiã do convento, atrás dos ladrões, procurar eles no meio dos vales e dos bosques e para pedir o perdão em joelho e para dar-lhes o pão que ele tinha trazido. Assim, o guardiã humildemente foi procurar aqueles ladrões e recebendo eles no amor fraterno, eles se converteram e pediram até entrar no convento dos frades. E a história narra que esses três viveram até a morte no convento de Monte Cassale. E a história das relíquias que aconteceu provavelmente no ano de 1215 e foi assim. Tinha ali num lugar as relíquias abandonadas e São Francisco pediu aos frades de recolhê-las e trazê-las para a capela do convento. Mas os frades não deram muito caso e se esqueceram de fazê-lo. A maravilha aconteceu que as relíquias encontraram na capela emanando um perfume suave. e quando São Francisco perguntou aos frades se eles foram recolher as relíquias disseram que as caseram e pediram o perdão. E então São Francisco lhes disse seja bendito nosso Senhor que fez o que vocês deveriam fazer. Pois bem, voltando para a narração dos milagres de São Francisco, no seu retorno do Monte Alverne ao convento de Monte Cassale aconteceu vários milagres neste lugar. No convento de Monte Cassale lá havia um frade doente e sofria cruelmente o tormento do demônio e algumas vezes ele se jogava todo no chão com espuma na boca outras vezes encolhiam todos os nervos dos membros do corpo e outras vezes se estendiam ou se dobravam. A nuca se encostava nos calcanhares jogava-se no alto e caía de repente de costas. Estando São Francisco à mesa e ouvindo os frades falarem sobre esse irmão tão miseravelmente doente e sem remédio ficou com compaixão dele. Pegou uma fatia do pão que estava comendo fez em cima do sinal da cruz com suas santas mãos estigmatizadas e mandou-a ao frade doente. Quando ele a comeu ficou perfeitamente curado e nunca mais sofreu nenhum tipo de doença nem o tormento do demônio. No dia seguinte São Francisco mandou dois dos frades de Monte Casale para ficar no Monte Alberni junto com Frei Maceio e Frei Angelo que ele tinha deixado aí e ele mandou de volta com eles o aldeão que tinha vindo com ele atrás do Asino que ele havia emprestado querendo que voltasse com eles para sua casa. Os frades chegando em Arezzo junto com o aldeão e o Asino algumas pessoas os viram de longe e foram correndo ao encontro deles pensando que era São Francisco pois uma mulher que estava com a dor de parto há três dias e não conseguindo dar à luz passava o perigo da morte e pensaram que se São Francisco a tocasse com suas mãos estigmatizadas ela iria conseguir e não morrer. Mas quando os frades se aproximaram e eles viram que não era São Francisco ficaram tristes mas não perderam a esperança era tanta fé daquelas pessoas e pediram se tinha alguma coisa tocada pelas mãos chagadas de São Francisco os frades procuraram diligentemente e logo não encontraram nada a não ser o cabresto do Asino sobre o qual ele tinha vindo eles pegaram o cabresto com grande reverência e devoção e o puseram sobre o corpo da mulher a mulher gritou chamando devotamente o nome de São Francisco e recomendando-se fielmente a ele para que mais assim que a mulher teve sobre ela o cabresto foi subitamente libertada de todo perigo e deu à luz facilmente com grande gáudio e com alegria São Francisco depois de ter ficado alguns dias no Monte Casale foi para uma cidade chamada de Castelo e lá também as pessoas trouxeram-lhe uma mulher endemoniada há muito tempo e ela ora com urros dolorosos ora com gritos cruéis ora com um ladrar de cã perturbava toda a região então São Francisco tendo feito uma abração e fazendo sobre ela o sinal da Santíssima Cruz mandou ao demônio que fosse embora dela ela saiu subitamente e deixou a sã do corpo e do intelento ouvindo este milagre uma outra mulher com grande fé levou-lhe seu menino doente grave de um cruel chaga e pediu-lhe devotamente que fizesse sobre ele o sinal da cruz com suas mãos estigmatizadas então São Francisco vendo a sua devoção tomou o menino tirou a faixa da chaga e o abençoou fazendo três vezes o sinal da Santíssima Cruz sobre a chaga depois refez a faixa com suas mãos e o entregou à mãe como já era de noite ela o colocou logo na cama para dormir de manhã ela foi tirar o filho da cama e o encontrou sem a faixa olhou e o achou tão perfeitamente curado como se nunca tivesse tido mal nenhum a não ser que no lugar da chaga havia crescido a carne como se fosse uma roça vermelha servindo aquela cor vermelha como sinal do milagre para lembrar-lhe do que tinha acontecido com ele por resto da sua vida esta imagem nos faz lembrar de um certo João na cidade de Ilerda muito devoto do bem-aventurado Francisco recebendo numa noite muitas pancadas e ferimentos tão atrozes que todos pensavam que ele não chegaria ao dia seguinte ele invocou São Francisco toda noite e nosso pai seráfico apareceu-lhe milagrosamente e tocou com suas mãos chagadas as feridas do inferno no mesmo instante o homem ficou perfeitamente sã e toda região proclamou que Francisco o porte estandarte da cruz merecia toda sua veneração São Francisco permaneceu um mês naquela cidade a pedido devoto dos cidadãos neste tempo fez muitos outros milagres depois partiu daí para ir a Santa Maria dos Anjos com Frei Leia e com um bom homem que lhe emprestava o seu burrinho sobre o qual São Francisco andava chegando perto de Santa Maria dos Anjos Frei Leia levantou os olhos para o alto e viu uma cruz belíssima em que havia a figura do crucificado andando na frente de São Francisco que a seguia quando ele parava ela parava e quando ele andava ela também andava e aquela cruz era de tamanho esplendor que não só resplandecia no rosto de São Francisco mas até todo o caminho ao redor ficava iluminado e durou até que São Francisco entrou no lugar de Santa Maria dos Anjos quando São Francisco chegou com Frei Leia foram recebidos pelos frades com a maior alegria e caridade e daí em diante São Francisco morou a maior parte do tempo naquele lugar de Santa Maria dos Anjos até a morte a fama da sua santidade e dos seus milagres se expandia continuamente cada vez mais pela ordem e pelo mundo embora ele por sua grandíssima humildade escondesse como podia os dons e as graças de Deus chamando-se de grandíssimo pecador aconteceu que uma vez Frei Leia ficou admirado com isso e pensou bobamente consigo mesma olha esse daí se chama de grandíssimo pecador em público mas torna-se grande na ordem é honrado por Deus e no culto nunca se confessa de pecado carnal será que ele é virgem? sabemos que Frei Leia era o seu confessor e nunca ele tinha confessado pecado contra a castidade e começou a ficar com uma vontade muito grande de saber a verdade sobre isso mas não ousava perguntar a São Francisco por isso recorreu a Deus e rogando-lhe insistentemente que o certificasse daquilo que queria saber por muita oração mereceu ser ouvido e foi certificado por uma visão de que São Francisco era virgem verdadeiramente no corpo pois viu na visão que São Francisco estava em um lugar alto e excelente ao qual ninguém podia ir nem juntar-se a ele e foi-lhe dito em espírito que aquele lugar tão alto e excelente significava em São Francisco a excelência da castidade virginal que com ração convinha a carne que devia ser adornada pelos sagrados santos estigmas de Cristo aqui queremos lembrar entre muitas das duas visões que os frades tiveram enquanto São Francisco era ainda vivo no meio deles a primeira a de Frei Pacífico que viu como o trono de Lúcifer estava reservado ao humilde Francisco e a segunda é de uma comunidade dos frades que viu como São Francisco voava no carro do fogo para mostrar do seu conhecimento das coisas aos entes e celestiais o livro dos Fioretti capítulo 60 narra para nós a primeira visão numa manhã Frei Pacífico viu São Francisco que estava em oração diante do altar esperou fora do coro orando também aos pés do crucifixo enquanto orava foi arrebatado ao céu com o corpo o semele só Deus o sabe e viu ali numerosos tronos e entre eles um mais elevado e mais glorioso que os outros refugiente e cravejado de toda espécie de pedras preciosas admirando a sua beleza indagou a si mesmo a quem seria destinado aquele trono no mesmo instante ouviu uma voz que dizia este trono pertenceu ao anjo Lúcifer e em seu lugar sentar-se-á o humilde Francisco quando ele voltou a si São Francisco saiu da igreja e foi ter com ele ao velho Frei Pacífico lançou-se a seus pés com os braços sem cruz e considerando como se já estivesse no céu sentado no seu trono lhe disse Pai tem piedade de mim e pede ao Senhor que se compadece de mim e perdoe os meus pecados São Francisco estendeu-lhe as mãos levantou-o do solo e conheceu imediatamente que ele havia tido uma visão enquanto orava com efeito estava completamente mudado e falava a São Francisco não como a um homem deste mundo mas como se já estivesse reinando no céu Frei Pacífico não quis contar ao seráfico pai a sua visão e começou a falar-lhe de coisas incompreensíveis por fim disse entre outras palavras que pensas de ti mesmo irmão São Francisco respondeu-lhe parece-me que sou o maior pecador que existe no mundo no mesmo instante Frei Pacífico ouviu uma voz interior que dizia nisto reconhecerais que tua visão foi verdadeira pois assim como Lúcifer por seu orgulho foi aliviado daquele trono Francisco por sua humildade merecerá ser elevado e sentado nele São Francisco ainda vivo como falamos antes conhecia os corações das pessoas e tão pura era seu coração e por isso tinha a capacidade de entrar nos desejos dos outros aconteceu que certa noite os frades estavam cantando o Pai Nosso com harmonia de espírito e voz suplicante quando o bem-aventurado Pai se separou corporalmente deles lá pela meia-noite estando alguns frades a dormir e outros a rezar piedosamente entrou pela porta um rutilante carro de fogo deu duas ou três voltas para cá e para lá na casa tendo sobre ele um globo enorme que era parecido com o sol e iluminou a noite os que estavam acordados se espantaram e os que estavam dormindo se assustaram pois sentiram uma claridade não só corporal mas também interior reuniram-se e começaram a discutir entre si o que seria aquilo mas por força e graça de toda aquela luz cada um enxergava a consciência do outro compreendermos afinal que a alma do Santo Pai brilhava com tamanho fulgor que por sua pureza e por seu zeloso cuidado pelos filhos tinha conseguido de Deus a graça desse enorme benefício vamos falar agora de alguns acontecimentos logo após a morte de São Francisco alguns ainda na mesma noite do passamento e outros sucessivamente verificando a veracidade e a santidade de seus sagrados estigmas e o tratado dos milagres a terceira parte do salano narra uma grande série de milagres os episódios em que várias pessoas ressuscitaram ou se salvaram da boca da morte pela intercessão de São Francisco os hidrópicos e paralíticos libertados os náufragos libertados encarcerados e presos libertados mulheres libertas do perigo do parto hernias curadas os cegos surdos e mudos libertados os leprosos hemorrágicos curados e libertados os alediados levantados e assim muitos outros vamos apenas lembrar alguns deles entre muitos ressuscitados ou libertados da morte vamos lembrar apenas um episódio São Boentura narra para nós que na noite de passamento de São Francisco Frei Agostinho que era o provincial dos frades da terra de Lavoro homem de grande santidade estava doente perdeu a fala dele e estava esperando a morte e de repente viu São Francisco subindo ao céu e começou a aclamar a voz alta espera-me pai espera-me um pouco quero unir-me a ti cheios de admiração perguntaram-lhe os irmãos a quem dirigia estas palavras e ele respondeu então não vedes nosso pai Francisco que parte para o céu no mesmo instante sua alma santa deixando a carne partiu ao céu junto com o pai Francisco mais um episódio a ressurreição do menino de César na cidade de César no bairro chamado das Colunas o diabo derrubou uma casa desmoronando-a tinha tentado matar muitos meninos que estavam brincando perto dessa casa mas só atingiu um jovem que a casa matou na hora quando caiu homens e mulheres alertados pelo barulho da casa caindo correram de todo lado e tirando aqui e ali algumas vigas entregaram o filho morto à pobre mãe e ela arranhando o rosto e os cabelos soluzando com muita amargura derramando lágrimas como rios gritava quanto podia São Francisco São Francisco devolva-me o meu filho não sou ela mas todos os presentes homens e mulheres choravam amargamente dizendo São Francisco devolve o filho da infeliz mãe depois de uma hora a mãe recuperando-se de tamanha dor fez este voto ó São Francisco devolve a esta pobre o seu filho amado e eu vou enfeitar teu altar com um fio de prata e cobrir com uma toalha nova acendendo velas em toda a volta da tua igreja pus-se-me o cadáver na cama porque já era noite esperá-me o dia seguinte para sepultá-lo mas lá pela meia-noite o menino começou a bocear seus membros e aqueceram e antes de amanhecer o dia reviveu de uma vez e prorrompeu em louvores vamos lembrar mais um acontecimento a respeito dos mortos e ressuscitados na aldeia de Monte Marano perto de Benevento uma dama de nobre linhagem e mais nobre pelas virtudes tinha particular devasão a São Francisco e rendia-lhe um culto fiel e reverente ficou doente chegou às últimas e morreu morta perto do ocaso do sol adiaram o sepultamento para o dia seguinte para poder juntar o grupo numeroso dos queridos à noite vieram os clérigos com os salteiros para cantar as exéquias e vigílias cercados por uma multidão de pessoas de repente à vista de todos levanta-se no leito a mulher chama um dos sacerdotes presentes seu padrinho e diz-lhe pai quero confessar-me ouve o meu pecado eu morri de fato e deveria estar agora ensarrada num duro cárcere por ainda não ter confessado o pecado que desejo revelar-te mas São Francisco de quem sempre fui muito devota orou por mim e foi-me concedido voltar ao meu corpo para poder confessar-me e obter o perdão do meu pecado logo que eu tiver confessado partirei na vossa presença para o descanso prometido confessou-se tremendo ao sacerdote que também tremia e recebia a absolução recolheu-se ao leito e adormeceu felizmente no Senhor quem poderá celebrar com dignamente a bondade de Cristo quem poderá inaltecer com dignos louvores a eficácia da confissão e os méritos do santo a respeito da libertação dos prisioneiros das cárceres vamos lembrar apenas um episódio durante o tempo do pontificado do Papa Gregório IX certo homem chamado Pedro natural da cidade de Alife acusado de heresia foi preso em Roma por ordem do Papa e levado ao Bispo de Tívoli para ser custodiado recebendo este homem o Bispo para não perder o bispado mandou pôr-lhe cadeias e prendeu num cárcere escuro para não escapar dando-lhe um pouco de pão e um pouco de água para sobreviver vendo-se o prisioneiro em situação tão penosa começou a invocar entre lágrimas e suspiros a proteção de São Francisco para que o socorresse e era a véspera da festa do santo e quando a luz do crepúsculo estava já apagando lhe apareceu São Francisco com semblante misericordioso chamou-o por seu próprio nome e mandou-lhe que se levantasse imediatamente com temor ele perguntou quem era e a perissão lhe disse que era Francisco percebendo que estava livre das cadeias e que as portas do cárcere estavam abertas para sair ficou tão perturbado que não conseguia acertar o caminho de saída e dando gritos diante da porta fez correr os guardas que as presas foram avisar ao bispo que logo chegou a notícia aos ouvidos do bispo e ele movido por sua devoção foi até o cárcere e sabendo do que aconteceu só teve que reconhecer a mão de Deus pela virtude de São Francisco as cadeias que haviam prendido aquele homem foram apresentadas ao senhor papa e aos cardeais que vendo o sucedido ficaram muito admirados e deram graças ao senhor pois São Francisco libertou esse prisioneiro acusado de heresia e isto aconteceu na festa do próprio bem-aventurado Francisco cuja vigília no mesmo o mesmo prisioneiro tinha adejuado segundo o costume da igreja no condado de Narni havia um menino com uma perna tão torcida que não podia andar sem muletas vivia de esmolas estava doente há muitos anos e não conhecia pai nem mãe pelos méritos de nosso pai Francisco ficou tão livre de seu mal que passou a andar por toda a parte sem muletas louvando e bendecendo a Deus e ao santo Francisco a cura da mulher com mãos atropita em Gúbio uma menina de Gúbio e tinha mãos retorcidas tinha perdido todo o uso dos membros sua mãe para obter a graça da saúde levou-a com uma imagem de cera ao túmulo do nosso pai São Francisco depois de oito dias teve os membros de tal forma recuperados que pôde voltar a fazer normalmente tudo o que fazia antes assim tantos e tantos milagres acontecidos hoje em dia talvez São Francisco é conhecido não pelos milagres mas pela santidade pela sua sensibilidade para com os pobres com os leprosos sua vida simples sua vida da santidade seu estilo de vida pacífica reconciliada com todos como irmãos de todos Santo Antônio e outros santos são mais invocados nas horas das necessidades mas as fontes franciscanas e a história da família franciscana nos mostra que São Francisco pela sua intercessão fazia muitos milagres durante a sua vida como também após a sua morte terminamos lembrando do Papa Gregório IX o Cardeal Ogulino que acompanhou São Francisco pessoalmente desde o início da sua conversão e foi o Cardeal protetor da Ordem e eleito Papa com nome Gregório IX no ano 1227 um ano após a morte de São Francisco e ele que canonizou o Beato Francisco colocando no livro da vida e embora o Cardeal Ogulino já conhecia bem da Santidade de São Francisco e tinha assistido ao funeral e tinha encarregado Frei Tomás de Salano para recolher e escrever a vida e a Santidade de São Francisco em vista da sua canonização estava duvidando um pouco da chaga do lado de São Francisco como ele mesmo contou posteriormente então numa noite apareceu-lhe São Francisco e levantando um pouco o braço direito descobriu a ferida do peito e lhe pediu uma vasilha ele mandou buscá-la São Francisco fez com que fosse posta embaixo da ferida do peito e para o Papa pareceu que ela estava sendo enchida até a boca de sangue misturado com a água que saía da dita ferida e daí em diante foi-se embora toda a sua dúvida e depois ele a conselho de todos os cardeais aprovou o sagrado santos estigmas de São Francisco e disso deu aos frades um privilégio especial com a nabula pendente e ele fez isso em Viterbo no décimo primeiro ano de seu papado no décimo segundo ano deu um outro mais copioso vamos concluir falando da canonização de São Francisco como falamos o Papa Gregório IX chegando pessoalmente em Assis examinando os milagres apresentados canonizou o bem-aventurado Francisco escrevendo seu nome no livro dos santos no dia 16 de julho de 1228 e neste dia colocou também a primeira pedra para a construção da nova basílica onde se encontra atualmente o túmulo de São Francisco foram convocados os bispos cardeais acorreram abades e vieram prelados dos lugares mais distantes sacerdotes clérigos muitos frades havia até um rei e se reuniu uma nobre multidão de contes e cabeleiros juntou-se uma multidão quase incontável de homens e mulheres e o Papa concluiu assim dizendo leiam os milagres e sua veneração aumenta a santidade deste homem não precisa do testemunho dos milagres pois nós mesmos a vimos com nossos olhos tocamos com nossas mãos e comprovamos sua verdade como a estrela da manhã por entre as nuvens como a luz resplandecente no pleno ilúneo como o sol a brilhar assim reflugiu este homem no templo de Deus enquanto estava fazendo a leitura dos milagres o Papa os cardeais os frades e o povo todo estava chorando banhando de lágrimas respirava-se um agradável perfume e pairava no ar uma doce melodia que a todos deixava comovidos o dia era esplêndido e radiante com as cores mais maravilhosas pela virtude das Sagradas Chagas de São Francisco mereçamos ser salvos com ele no paraíso o Deus glorioso convida convida Francisco de Assis para no céu ir morar e o anjo recebe feliz e exultam os coros dos anjos da glória eterna amém